E aí pessoal, aqui é o Leo e foi descoberto um grande erro no Android Lollipop. Esse erro permite que qualquer pessoa consiga desbloquear um aparelho com senha. O cara fez vários testes e descobriu que se você ficar clicando várias e várias e várias vezes no botão de emergência do Android, vai causar tipo um bug. Depois que o bug é causado, é só clicar no botãozinho para você acessar a câmera, que automaticamente a câmera vai travar e depois disso você vai ter acesso a home do Android. E consequentemente você acaba desbloqueando o aparelho sem saber a senha ou sem saber o gesto que é a senha do Android. Então essa é uma falha que foi descoberta recentemente por um especialista e essa falha só pode ser, vamos dizer assim, usada fisicamente. A pessoa tem que estar com o smartphone na mão. Se você quiser ver o vídeo do cara mostrando como funciona esse bug, esse bug, melhor dizendo, desculpa, é só clicar aí no link que está na descrição. E além disso, hoje saiu no canal um vídeo muito interessante mostrando um app que te possibilita ganhar dinheiro com o seu Android. E você pode resgatar o dinheiro que você ganhar diretamente na sua conta do PayPal ou comprar apps lá na Play Store. Se você não viu o vídeo, clica aí, o link está na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.